E lá vem o São Paulo, com oportunidade aí em interior, lá embaixo, pra fazer... Errou! Fala galerinha do YouTube, beleza? Você está no Gamer Pro, e voltamos aqui com o nosso modo carreira jogando com o São Paulo no FIFA 16. O próximo jogo é contra o Wolfsburg, estamos jogando tudo ou nada contra eles, precisamos vencer. E torcer para que o Roma, pelo menos, empate lá com o Barcelona, galera. Essa é a nossa situação, com apenas 4 pontos na chave. É quase impossível a nossa classificação, mas vamos tentar, né? Ainda temos chances matemáticas aí de chegar a 10 pontos, então vamos torcer aí para que... Conseguimos vencer e que no último jogo o Barcelona ganhe do Wolfsburg. O empate, vamos ver, né, galera? Só depende de nós. Aí está o Neymar, o Niang, a Dama e companhia, galera. Vai mostrar aí nossa instalação, vocês estão vendo aí o Aroca. Vamos pegar novamente o time do Nando e do Naldo. É, cara. Um com grande goleirão Benaglio aí, né? Tem o Luiz Gustavo, tem o Arnold, tem o Schur, tem o Trash. É só craque, galera. E tem o Vieirinha ali também, hein? E o nosso time é esse aí, o de sempre. Alec Muralha, Bufarini, David Braz, Lucão, Aroca, Adama, Centurion, Valdívia, Neymar e Niang, galera. Vamos com tudo para cima deles. É vencer ou vencer. E já começou, hein? Não gosto desse Arnold, galera. Vocês sabem que eu não gosto do Arnold, né? Na temporada passada fez gol em nosso time aí duas vezes. E eu não gostei nem um pouco das derrotas que tivemos para eles na Euroliga, né? E lá vem o São Paulo com oportunidade aí, Centurion, embaixo para fazer... Errou! Era para fazer o gol covarde logo no começo do jogo, galera. Dei bobeira ali o Aroca, mano. Não conseguiu finalizar a jogada do Centurion. Estava de bandeja esse gol. Que vacilo, cara. Que vacilo, Aroca. Nós vamos ficar aqui na ofensiva, galera. Sim, de tudo ou nada, né, galera? Valdívia. Valdívia para o Niang. Já tocou lá. Devolveu para o Valdívia, cara. Com condição. Valdívia cortou para dentro. Chutou. É vinagre. Já devolveu com o Luiz Gustavo. Já deu a paradinha, hein, galera? Aquela paradinha chata que mata, hein? Tio Fer. Já devolveu ali com o Arnold. Limpou, mano. Errou! Gol do Wolfsburg. Que piruzaço aí do nosso goleiro, Alex Muralha. Galera, o que está acontecendo com esse fim, galera? Será o fim da Master League? Caso aconteça uma desclassificação, galera, vamos ter que fazer uma revolução na nossa... Na nossa série aqui do modo carreira no FIFA, né, cara? É, vai um gol do Arnold, aí eu desde o início já falei, eu não gosto desse cara, mano. Vamos lá, Niang. Está devendo futebol, cara. Niang vem trazendo. Vai. Lançamento lá na frente para o Centurion. Põe para correr o Dante, cara. Não tem velocidade no segundo pau. Vai, vai. Gol contra. Gol! A sorte do Estado no nosso lado aí. Centurion agora foi abençoado com o gol contra do zagueiro goleiro. Meu Deus! O zagueiro goleiro ali bateu na cabeça. E o Carlos... Rascuíris faz o gol contra. Não temos nada a ver com isso. Voltamos para o jogo, galera. O Arnold... Meu Deus, hein? É chato esse Arnold. Meu Deus! Que bola foi essa, pô? Alex Muralha. Nossa, aquela nos pés do Vieirinha bateu. Gol! Do Wolfsburg, galera. Um vacilo meu ali. Eu pertei o triângulo. Oh! Burrice. Burrice. Alex Muralha jogou no pé do Vieirinha, que falou assim... Vai buscar lá no fundo da rede, meu filho. E foi, né? Olha lá. Sem chance. 2x1, galera. Estamos na merda. Estamos na merda. Usamos de dois gols agora. Se um estava difícil, imagina em dois. Mas o nosso time está feio, galera. Valdívia. Vem trazendo. Aroca. Vai, Aroca. Vai. Niang. Já viu aqui. Tocou. Com a dama. Tem condição, cara. Faz o gol. Faz o gol. Aroca. Gol! Dá cagada, galera. Gol do Aroca. No rebote aí. Quase estava impedindo ali. O Adama desceu. Cacete. Desceu canudo. O Niang tocou. O Adama entrou. Chutou. O goleiro defendeu. E Aroca guardou. É o segundo gol aí, galera. Voltamos novamente, né? Voltamos novamente. Estamos respirando por aparelhos, galera. Até, nossa. Arrebentaram a Aroca ali. Neymar com a bola pro João Paulo. Vem a galera pro ataque. Meu Deus do céu, Odegaard. Que fôlego, cara. Entrou agora, bicho. Vamos lá. O Roma tá empatando com o Barcelona. Neymar. João Paulo fazia gol do São Paulo. Inacreditável. Aí está, galera. É na raça. O Odegaard entrou ali. Os dois que entraram fizeram o gol, galera. Passe do Odegaard. E golaço do João Paulo. Pensei que ia errar, cara. O Binaglio só não pegou porque estava em cima, hein, bicho. E vamos lá. Nossa torcida acordou aqui, hein, galera. Nossa torcida acordou. Vamos que vamos. Neymarzão não fez nada o jogo inteiro. Fica na marcação. Vamos lá, hein. Tranquilidade agora. Tranquilidade, time. O Barcelona está empatando lá, galera. Empatando com o Roma. 2x2 é o jogo, hein. Passou ali em cima no placar. Vamos lá, galera. Hum, e o Paulo, vai. Nossa senhora. Ele errou o bote, bicho. Aí, os caras desesperaram. É o Dante. Já tocando com o Dust ali. Já deixou. É desespero. A torcida não se contenta. Contenta. Tenta empurrar o time aí do Wolfsburg. Vem trazendo. Tira, meu Deus do céu. De quem será a bola? A bola é escanteio para aumentar o drama. Até o goleiro já foi para a área, galera. O Benaglio está na nossa área. Vai, Alex Muralha. Pega, Alex Muralha. Joga lá na frente. Está sem goleiro o Wolfsburg, galerinha. Vamos que vamos. Vai, cara. Toca lá na meiuca. E tocou errado. E acabou, galera. Está aí. Vamos a sete pontos. O Wolfsburg continua com oito. Vamos ver a classificação, galerinha. Nossa, Arouca. Arouca. Que gol perdido foi esse, Arouca? Arouca. Meu Deus, Arouca. Vamos ver aqui, galera, a performance dos nossos jogadores aí, ó. David Braz ali. Alex Muralha foi o melhor em campo, hein, galera. Foi o melhor em campo. O melhor dos caras. O Schaffer, é. Foi feio, mano. O jogo não foi bonito. E logo que vamos aí, hein. Roma e Barcelona empataram, galera. Excelente resultado. Porque vamos torcer para o Barcelona ganhar, hein. Vamos torcer para o Barcelona ganhar, galera. Aqui temos o nosso olheiro. Nós não queremos saber disso, cara. Vamos ver lá como está a nossa classificação na tabela da Champions. Até muito. É muito para a nossa mente. O que aconteceu? Aqui está, hein. Euroleague, cara. Não é a Euroleague, cara. Não era a Euroleague, cara. Aí, Champions Cup, galera. Aqui está, hein. Então, para o nosso grupo, essa é a situação. Barcelona e Wolfsburg vão jogar. Um empate. Um empate e uma vitória nossa, classifica o nosso time. Se o Wolfsburg vencer, nós vamos ter que golear o Roma, galera. Porque o saldo de gol ali do Barcelona é maior que o nosso. É 5, né. Então, essa situação, a gente tem que ganhar, galera. De qualquer forma, ganhar, torcer para o Barcelona, um empate. É a conta mais fácil. E o próximo jogo vai ser contra quem? Vamos ver nosso calendário aqui. Se for, a gente adianta esse jogo. Não, o próximo jogo aí é contra o Atlético Paranaense, galera. Atlético Paranaense aí pela Liga, né. Pelo nosso campeonato brasileiro. E depois temos França. E depois temos Dinamarca. Eu estou vacilando, galera. Eu estou vacilando total, galera. Isso aqui, ó. Próximo jogo contra o Figueirense. E depois... Copa da Bélgica aí contra o Cruzeiro. Então, vamos jogar o jogo que falta aqui com os nossos reservas, né. Opa, vamos travar aqui e colocar o pessoal para treinar. Vamos colocar a galera para treinar aqui, ó. Yang. Vou treinar Yang. Treinar o chute, bicho. Nossas pontas aí, né, cara. Vai, tem a centura. A centura está quase evoluindo, hein. A centura está quase evoluindo. Coloca ele para treinar passe, bicho. Nossos meios de campo aí. O Valdírio está morto ultimamente, galera. Vamos treinar o Odegar. Passa também, cara. Precisão do passe aí. Essas coisas, mano. Vamos treinar aqui no nosso... No nosso lateral, galera. Vamos treinar o Abner. Falando a subidinha aí, o Abner. Vou treinar a defesa, cara. E treinar o nosso Lucão, cara. Cadê ele? Lucão. E é isso aí, galerinha. Vamos enfrentar o Figueirense com o time todo reserva aí, a sessão do nosso Alex Muralha no gol. Gabriel, Edson Silva, Reinaldo, Auro, Chumaceiro, Hudson, Daniel, Gerson, João Paulo e Luan. É o time, hein, galera. Vamos que vamos com chuva pra cima do Figueirense, mano. Nem vi a nossa situação no campeonato. Estou muito preocupado com a nossa Champions lá. Está deixando de cabelo em pé a diretoria, hein. E é isso aí. Vamos que vamos pra cima do Figueirense com chuva e tudo mais. Com o nosso time reserva. Dudu já voltou a bola lá atrás com o João Vitor, galerinha. Já vamos tocando aqui, vamos tentar marcar, vamos tentar tomar. E o Figueira vem trazendo aí a bola, carregando com o Duduco, chegando pra fora. E toma a bola. E já perdeu. Caramba, aqui perde e ganha. João Vitor cobrou. Tá lá. É gol do Figueira. 1x0, galera. O nosso time não tem a maldição aí de perder, né, cara? O nosso time vai perdendo muitos jogos. Ganhamos o último jogo aí, acreditávelmente no Wolfsburg. 1x0, apesar de estar com o time reserva, né, cara? É o Rick Wolves... Wolves Winkle. É, o Wolves Winkle, cara. O nome do maluco aí, hein, bicho? Estrangeirão aí no time do Figueira, cara. O Auro vem trazendo o Auro, hein. Não vamos acreditar, cara. Não vamos acreditar que o nosso time reserva é melhor que o deles, cara. Isso aí, Auro. Tocando. Daniel. Chumaceiro. Vai entrando aqui na meiuca. Puts, mano. O Hudson teve chance, cara. Chumaceiro. Trouxe novamente para o Hudson. Nossa, o Hudson tá dormindo em campo, meu querido. Acorda. Vamos lá, hein, cara. Luan sumiu a responsabilidade ali. Ih, já cobrou, hein, galera. Era um... Tomei no meu José Sá faz a defesa com tranquilidade. Vamos adiantar o nosso time, cara. Final de contas, né? Não dá nada. Auro. Vamos pra frente, né, cara. Gerson. Gerson. Vamos, Gerson. Bela limpada. Gerson. Cruzamento para o João Paulo que não passou. Gerson fez um belo giratório ali do Zidane, né, cara. Belo 360 ali do futebol de salão, mano. E vem trazendo o Carlos Alberto com perigo, hein, mano. É perigo, cara. Tava zoando o Carlos Alberto aí. O cara entrou no jogo, bicho. Vamos lá, Luan. Deixou. Nossa, mano. Dudu. Perdeu a bola ali, hein. Que beleza. Chumaceiro. Vem trazendo. João Paulo. Labriu. Agora sim, hein. Boa entrada. É o Gerson, galera. Vamos lá. Deu uma corte pro meio. Chutou. Pra fora. Porra, Gerson. Mas seria um golaço. Então, um Lauro com chumaceiro. Já coloca aí pro Hudson, cara. Vai. Tá de frente. Nossa. Nenhum perigo para o goleirão José Sá, cara. Tranquilidade na defesa ali, hein. Hudson. Daniel. Agora vai, hein. Vai. Vai. Não vai, cara. Tá difícil, galera. Vamos tentar mexer aqui. Vamos colocar um astro, mano. Vamos ver quem a gente coloca aí, né, cara. Não tem quem colocar, galera. Vamos colocar esse Gonçalves aqui no lugar do Gerson, mano. E o Matheus Reis no lugar do Reinaldo. Aí, pra dizer que não joga, né. Vamos colocar o Breno aí. Não. Não vamos colocar o Breno, galera. Vamos colocar o Valdívar. Valdívar no ataque, hein. Seja o que Deus quiser, cara. Entrou, entrou, entrou ou não entrou? Meu Deus. Entrou sim. Entrou sim. Os caras entraram, velho. Olha, o Edson Silva virou atacante, hein. O Edson Silva virou atacante. Vamos lá, hein, cara. É loucura, loucura, loucura. Vem trazendo aí o Volkzik, ó. Iago. Perdeu a bola pro Hudson. Edson Silva com a bola. Com o Valdívia. Deixou. Toca na frente, Luan. Matou no peito o Valdívia. De volta, Luan. O que que aconteceu, cara? Impedimento do Valdívia. Ah, Valdívia. Vai se ferrar. Para, Valdívia. Primeiro lance já fica impedido, bichão. Edson Silva, galera. Eles estão fazendo cera. O Figueirense sabe que é importante. São três pontos, né, galera. Então, acomplicando a nossa vida no campeonato, hein. Vamos cair em algumas posições aí. E está acabando o jogo. Está acabando o jogo. Está acabando a gameplay. Vamos lá. Carlos Alberto. Nossa, travada linda, hein, cara. Carlos Alberto já abriu lá com o Luan. Já colocou. Pro Valdívia. Cortou pra dentro. Sueliton limpa. Galera, o lance do jogo. Era o lance do jogo. Eles pedem ali a bola. Estão apressados, cara. Matheus Reis. Meu Deus, que passo foi isso, cara. Agora acabou, né? Hudson. Hudson. Pode ser o último lance. Galera, encheu o pé. A bola bateu na zaga, cara. É azar demais. E acabou, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos lá. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri